Eu conheci o Amigo H quando eu entrei aqui no Einstein para trazer minha filha para fazer um diagnóstico e pensar sobre o tratamento quando ela foi diagnosticada com uma leucemia. A importância do Amigo H foca em três pilares fundamentais. Pesquisa na busca da melhoria dos tratamentos para o câncer. Assistência no olhar que o Amigo H tem tanto para a saúde pública quanto para a saúde nos diversos hospitais com enfoque na oncologia. O Amigo H tem um potencial enorme de traduzir em realidade o que a gente mais quer enquanto saúde, a cura do câncer. Então por menor que você acredite que a sua contribuição possa ser. Lembre-se, qualquer ajuda traduz em vidas em pessoas que tenham acesso ao resgate da vida saudável. O Amigo H. 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 Obrigado.